Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Desse jogo aqui que eu gosto muito Hanabi, do designer Anthony Boussard Ou seja, não é um jogo bobo, é de um designer bem conceituado Relançado no Brasil pela Paper Games É um jogo de 2 a 5 jogadores E vai levar em mais ou menos meia hora E as mecânicas do jogo são Gestão de mão, colocação de peças, cooperativo, memória e dedução Qual é a pegada do jogo? Os jogadores são um grupo de pirotécnicos que tem que fazer uma apresentação de fogos de artifício E as cartas que estão na sua mão montam uma sequência da apresentação Desde os fogos mais fraquinhos que começam Até os fogos mais bombados Pra chamar atenção e tirar onda ali com o público Então vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes Explico as regras Depois a gente volta com as considerações finais No jogo são 50 cartas Que é o baralho dos fogos Essa é a parte que vai ficar virada Pros outros jogadores presentes das dicas E a parte de trás Que fica virada pra você Você vai ficar aqui com as suas cartinhas olhando e jogando São 50 cartas dessa São 8 cartas de dicas Que são essas cartas azuis Isso aqui é importante Porque quando acabar essas cartas de dica Você não pode mais dar dica Pra montar os fogos E 3 cartas vermelhas Que são as cartas de punição Caso você faça algo errado O objetivo do jogo é você montar essa sequência aqui Dos fogos De 1 a 5 De cada cor que tem no jogo Que são 5 cores Que é o branco, azul, amarelo, o vermelho e o verde E como é que você vai montar essas sequências? Você vai ficar com o deck exatamente como ele tá assim As cores virada Pros outros jogadores que estão jogando com você E você olhando pra esses cinza aqui Tranquilo? Então no seu turno você tem 3 ações possíveis de serem feitas E você só pode fazer uma delas A primeira é dar uma informação Sobre o que você tá vendo na mão de uma outra pessoa Pra isso você vai pegar aqui Uma dessas cartas de dica Que são 8 dicas que você pode dar E retirá-la de jogo Você vai perdendo chance de dar dica Tem como pegar a dica de volta Mas eu vou explicar daqui a pouco E como é que funciona isso? A pessoa vai olhar aqui pra sua mão E vai dar alguma dica relacionada A número ou a cor das cartas que estão na sua mão Você não pode falar a combinação Porque senão você estraga Porque a pessoa tem que baixar a carta correta Pra fazer a sequência Que eu te mostrei agora há pouco Pra você montar a sequência Da apresentação dos forros de artifício Então por exemplo aqui Nessa minha mão Eu tenho 3 cartas 2 Uma carta 1 e uma carta 3 Vocês estão vendo? Sendo que duas Sendo que cada uma de uma cor Então a pessoa pode virar pra mim e falar Que esta carta, esta carta e esta carta Essas 3 cartas aqui São cartas de número 2 Então a dica dela é Essas 3 cartas são cartas de número 2 Eu, Fabrício, posso chegar aqui Organizar Beleza? Pra deixar as 3 cartas de número 2 Separadas aqui Pra já saber que os 2 estão aqui Se tiver que colocar algum 2 Na mesa Pra você montar a sequência Eu já estou ligado Que são essas 3 cartas que estão aqui A outra dica que podem me dar É apontar Esta carta aqui É uma carta vermelha Então isso é sensacional Porque eu já sei que ela é 2 E sei que ela é vermelha Se eu tiver uma sequência ali Pra colocar na mesa Já tiver um fogos de 1 Eu posso chegar Colocar esse 2 ali E continuar a apresentação Da cor vermelha Então essa é uma das ações Que é dar dica Mas fica ligado Que as cartas azuis vão saindo A outra ação É descartar uma carta Que esteja na minha mão Eu vou fazer isso Geralmente quando já tem Todo um número Ou uma cor já completa na mesa Então se o vermelho já está completo Eu não preciso dessa carta Eu posso pegar essa carta E descartar E qual é o lado bom disso? Uma carta azul de dica Volta pra mesa Pra ser utilizada Isso é bem maneiro Entendeu? Porque se a galera for usando dica Você vai perdendo Então a forma de voltar A ter chance de dica É descartando uma carta Pra pegar uma azul e voltar E é óbvio Que você vai pegar uma carta Do seu deck Essa carta vai vir escondida Pra mim E eu vou colocar ela Aqui Entre as minhas cartas A última ação disponível É jogar uma carta É eu pegar uma dessas cartas E colocar na mesa Como é que funciona isso? Eu posso baixar De forma que eu complete Termine Ou comece Uma apresentação Então por exemplo Se eu baixar essa aqui Essa aqui é o 2 amarelo Tem que ter O 1 amarelo na mesa Pra eu poder botar isso aqui Lá tranquilo E não perder nada Se eu baixar uma carta Que não complete Termine Ou inicie Uma apresentação Eu vou Botar essa carta fora E eu ganho Uma carta De Penalidade O jogo termina Se os jogadores Pegarem as 3 cartas De penalidade E a galera perdeu Fracassou total Se os jogadores Conseguirem fazer As 5 sequências De numeração De cada cor Aí o pessoal ganhou Venceu Tirou um onda Os mega pirotécnicos Do mundo Ou se acabarem As cartas de compra Acabar a carta de compra Ou acabar as cartas Na sua mão É meio difícil Isso acontecer Porque geralmente Quando chega nesse ponto De acabar as cartas Do baralho E as cartas na mão O pessoal já estourou Ali as 3 penalidades Mas pode acontecer E a pontuação final É feita De acordo com o maior número Que você tiver Em cada coluna Que você montou De apresentação E de acordo Com essa pontuação Tem uma tabelinha No manual Que ele faz uma brincadeira Dizendo qual o seu nível De pirotecnia Qual é a minha dica Para quem vai jogar Hanabi Pela primeira vez Cara, é um jogo De comunicação A galera Tem que trocar ideia Tem que bater papo E a utilização Das dicas É super importante Não sai usando dica Quando não for necessário Porque são só 8 dicas Então se você Gastar todas elas Vai ter que descartar A carta Para voltar com dica Para a mesa Então fica ligado nisso Troque a ideia Faça perguntas Na verdade eu não faço perguntas Dê informações Bem relevantes Para o que está na mão do cara De acordo com o que está na mesa Para poder baixar tudo bonitinho E poder fazer a sequência correta Então use com sabedoria As dicas Porque elas são escassas E isso pode quebrar você Mais para o final do jogo Antes de eu dar a minha nota E falar o que eu achei do jogo Vamos bater um papo rápido aqui Você tem até domingo agora Dia 30 de junho Para virar apoiador do Aftermath No PicPay Por que disso? Para você poder participar Dos sorteios do mês Que meu amigo Eu, Fabrício Quero virar apoiador de mim mesmo Para participar desse sorteio Por que? Independente do nível Que você escolha de apoio Para o canal Forte abraço Compadre Oh brother Você vai participar do sorteio De um Seven Wonders Duel Eu gosto demais desse jogo Para mim é um dos melhores jogos De dois player que tem Cara, uma ótima oportunidade Um jogão A gente está sorteando ele aqui Esse mês Para todos os apoiadores Entre todos os apoiadores do canal Todo mundo recebe um número Participa do sorteio Ganhou Eu envio para você Junto também Vai ter um outro sorteio Para todos os apoiadores Desse kit Bacanudo Da Gorilla 3D Que é do jogo Root Para você deixar o Root Que é já um jogão Um jogo mais maneiro ainda Então se você virar apoiador Você participa do sorteio Desse kit 3D Se você virar Compadre Oh brother Além do sorteio Do Seven Wonders Duel Você participa De um sorteio exclusivo Só para esse nível Que é esse aqui Meus amigos Clãs da Caledonia É um jogão Eu gosto demais É um dos melhores jogos econômicos Que eu já joguei Eu gosto muito E eu estou meio que arrependido De sortear Eu quero ficar com esse jogo Para mim Mas enfim Quem virar Quem virar compadre Ou brother Participa do sorteio Do Clãs da Caledonia Mais um voucher De 100 reais Isso é junto O cara ganhou O Clãs da Caledonia Mais um voucher De 100 reais No site da Turnos Dá para comprar Camisa Caneca Porta dados Pode rolar Para dar um diminuindo No preço Para comprar A bolsa Maneiríssima Da Turnos Aqui o pessoal Do Rio de Janeiro Que vai nos eventos Já me viu com a bolsa É sensacional Então galera Vai aí embaixo Na descrição do vídeo Tem um link Para o PicPay Para você virar Apoiador do Aftermath E participar desses sorteios Maneiríssimos Do mês de junho Tranquilo E para finalizar Eu quero agradecer Os patrocinadores Do canal A Estante 42 Que viabiliza A gente Para sortear Os jogos O 712 E o Clãs da Caledonia Foram enviados Pela Estante 42 Muito obrigado Lucas Pelo apoio Pela parceria E para Turnos Que está dando Essa moral Maneiríssima Para o Aftermath Com camisa Para a gente poder Ir para evento Com a bolsa Para carregar os jogos Porta dados Canecas Enfim Esses são os patrocinadores Do Aftermath Que fazem as coisas funcionarem Mas a galera Que está lá no PicPay No grupo do Whatsapp Do Aftermath Trocando ideia direto É graças a vocês Que o Aftermath Continua criando conteúdo E o que eu achei do jogo Para começar Minha nota é 7,5 Eu gosto muito do Hanabi Cara É muita gente Pô, mas 7,5 Fabrício 7,5 porque a produção dele São só cartas Então a nota dele Pode diminuir um pouco Mas é um jogo Que eu gosto muito Está entre os melhores jogos De caixinha pequena Que eu já joguei Ele tem uma interação Bem bacana Então ele funciona bem legal Com pessoas Que não estão acostumadas A jogar Então você leva isso aqui No Nubingão Para a festa da família Explica como é que funciona O pessoal já vai achar diferente Porque você não sabe As cartas que você tem Você só sabe as cartas dos outros Então você tem que dar a dica Para ajudar os outros A baixar a carta correta Então aquela tua tia Que se amarra jogar um buraco A biribinha Ela vai ficar maluca com isso De ter que tomar conta Da carta dos outros E não das cartas dela Isso é bem bacana E sem contar que eu acho Eu acho bacana a ideia do plot A historinha Você monta um show de pirotecnia Com a galera que está junto com você Então ele vende muito Essa parte do colaborativo De fazer uma apresentação bacana Todas as partidas Que eu joguei de Hanabi Até hoje Sempre foram com bastante interação Bastante Bate papo rolando De dando dica E daquela impreensão De vai vir a carta ou não Porque as vezes Você descarta uma carta Que você precisa Para voltar uma dica Aí você tem que ficar contando Que você vai comprar aquela carta No baralho principal Enquanto ela não vem Você não tem como fechar Então isso dá um clima bacana Para o jogo Deixe o jogo bem lá em cima Uma vibe bem lá em cima Bem disputado Por mais que ele seja cooperativo Então para mim Fica uma dica do Hanabi Tanto para você ter na coleção Como para dar de presente também É um ótimo jogo A Paper Games Trouxe nessa caixinha Maneiríssima Dessa qualidade blindada Da Paper Games Então vem nessa caixinha Vem o joguinho ali dentro Funciona perfeitamente É bem bacana É... É... Tem na minha coleção Eu não tinha ele antes Porque alguns amigos meus possuíam Então não tinha necessidade de ter Mas agora eu tenho Já joguei com pessoas Que não tem costume de jogar E eles gostaram bastante Então o Hanabi Fica aí com essa dica Para ter na coleção Para jogar com no gamers E jogar com a galera Que é gamer também Porque quem é gamer Se amarra nesse esquema Da dedução E de memória Para poder pôr As cartas na mesa Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você já jogou Hanabi Bota nos comentários O que você achou do jogo Qual foi a sua experiência Jogando jogo Vamos trocar uma ideia Se você é novo Inscreva-se no canal Curte e compartilha Para já ajudar na divulgação E se você não sabe O Aftermath tem um Instagram Maneiríssimo Onde está rolando A Copa do Mundo De Board Games Feminina Só jogos Onde mulheres São designers Estão no grupo De designers A gente já está na segunda fase Já está rolando As primeiras partidas lá Está bem bacana Tem Inkspawn Village Cartas a Vapor Grazi Mundo de Jogo Nacional Que passou para a segunda fase E o couro está comendo Então corre lá no Instagram Procura por AftermathBG E segue a gente Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço Até mais